Vocês sabem onde está o coração de Santa Catarina Labouré? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Jornada Infinita teve acesso exclusivo à capela que fica no endereço onde Catarina Labouré passou os últimos anos de sua vida. O que a gente está vendo aqui é uma relíquia que não é aberta ao público. Imaculado, incorruptível, um corpo preservado por quase 150 anos, desde a morte de Santa Catarina Labouré em 1876. Eu vou te contar tudo sobre as aparições. E é claro que eu vou te contar também como surgiram as medalhinhas e como elas se tornaram conhecidas dos cristãos nos quatro cantos desse nosso planeta. Ah, então você está só passando por aqui a sua primeira vez? Não deixa de se inscrever no Jornada Infinita. Tem sempre uma novidade em algum lugar sagrado desse nosso planeta. E se você quiser estudar comigo sobre Maria, eu tenho um curso totalmente ao vivo. São oito horas de aula. O link está aqui na descrição. Passa lá depois de assistir ao vídeo. Conta-se que, de uma hora para outra, em novembro de 1835, a menina Rosalie Ducat, que na França, ficou praticamente cega. Ela tinha só quatro anos e até então a saúde perfeita. Mas depois desse incidente que ninguém sabe explicar, ela precisava colocar um pano dobrado sobre os olhos a cada vez que aparecia uma fonte mínima de luz. Então o padre da paróquia francesa de Jodouane-la-Souveraine deu uma medalhinha milagrosa para a mãe de Rosalie. Essa medalha foi colocada no peito da menina. Seis horas depois, ela começou a se sentir melhor. As dores pararam. No quinto dia, ela abriu os olhos. E depois de nove dias, ela começou a enxergar perfeitamente. Foi poucos anos antes desse milagre aqui em Paris que a história que resultaria em muitos outros milagres aconteceu. Era verão de 1830. A jovem freira Catarina Laboureia se preparava para dormir quando ouviu um chamado, uma voz misteriosa que ela identificou como sendo de uma criança que dizia algo assim A virgem abençoada está esperando por você. A freira então acompanhou a criança misteriosa que espalhava raios de luz por onde passava. Ao chegar na capela, Catarina ouviu o som de seda como se fosse alguém mexendo na seda de um vestido. Em seguida, anunciaram a ela que Maria estava ali. Catarina então se curvou aos pés da mãe de Jesus. Ela conta que depois daquele momento Maria lhe deu instruções dizendo que a graça divina se espalharia sobre todos aqueles que pedissem com fervor diante daquele altar. Quatro meses depois, Catarina viu Maria pela segunda vez. Foi também aqui, nesse complexo, que abrigava a companhia das filhas de caridade de São Vicente de Paulo. Era de tarde. A freira contou que estava meditando quando viu a Virgem Maria como se fosse uma pintura em cima de um globo terrestre esmagando a cabeça de uma serpente com um de seus pés. Lindos fachos de luz saíam das mãos da Virgem. Assim, Catarina Laboure relatou a seu padre confessor. Essa luz simbolizava as graças que Maria derramaria. Na margem da moldura oval do quadro, a freira Catarina viu uma frase que era uma invocação. Catarina tinha 24 anos, era só uma freira aqui nesse convento parisiense. Ela conversou com Maria, quis falar, quis saber por que naquela imagem que parecia uma pintura, um quadro, a luz que saía de suas mãos nem sempre atingia o globo terrestre. Essas são as graças que as pessoas esquecem de me pedir, Maria teria respondido a Catarina. Foi então que uma voz disse para que a freira levasse a imagem ao seu padre confessor e fizesse uma medalha de acordo com o modelo. E completou. Aqueles que a usarem com confiança terão graças em abundância. A imagem que parecia pintada virou de repente e Catarina viu o verso da medalha. A letra M aparecia apoiada numa cruz e com dois corações logo abaixo. O coração de Jesus estava envolvido por uma coroa de espinhos. E o outro coração, o de Maria, tinha sido ferido por uma espada. Catarina viu ainda essas 12 estrelas ao redor daquela imagem tão simbólica. A terceira aparição da imagem teria acontecido ainda naquele histórico ano de 1830, aqui no mesmo convento, dentro da capela, que hoje é a capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, mas que na época era uma capela dedicada a Jesus. Dessa vez, o que chamou a atenção da feira Catarina Naburré foi um barulho atrás do altar, um som estranho. E ela viu a mesma imagem que tinha visto na segunda aparição. Essa aqui, da parte de trás da medalhinha. Pelos relatos, Maria deu novas instruções. Esses raios são o símbolo das graças que a Virgem Abençoada obtém para aqueles que pedem. Você não me verá mais, apenas ouvirá minha voz quando rezar. Mas o que parecia ser o momento mais importante da vida da feira Catarina Naburré, como de fato seria, naquele instante se transformou em desconfiança e provação. Seguindo as instruções de Maria, ela foi contar tudo a seu padre confessor, o padre Aladella. Você pensa que o padre se interessou pelo que ele ouviu? Não quis nem saber das visões de Santa Catarina Naburré. Disse que ela esquecesse aquilo tudo, que não falasse nada para ninguém. Só dois anos depois é que a notícia das aparições de Maria foi levada ao arcebispo de Paris. Mas aí, ele acreditou na feira Catarina Naburré. Não só isso, mandou que fossem produzidas imediatamente as primeiras medalhas de acordo com a imagem que ela tinha visto. Os milagres começaram a acontecer imediatamente. Em pouco tempo, mais de um milhão de medalhas já tinham sido produzidas. os administradores da Capela da Medalha Milagrosa contam que mais de um bilhão já foram feitas e distribuídas até hoje. E é curioso como, de novo, eu sou levado por uma força misteriosa ao Museu do Louvre. O design da Medalha Milagrosa ficou a cargo do orivis francês Adrien Jean-Maximilien Vachette. Vachette foi um mestre da geração dele e ficou famoso por essas caixas decorativas feitas com ouro e casco de tartaruga. Muitas delas estão preservadas até hoje e expostas em museus pelo mundo. No Museu Metropolitan de Nova York, no Museu Victoria e Albert em Londres e, claro, aqui no incrível Louvre. Vachette foi fiel à descrição feita por Catarina Labourret. A parte da frente tem a Virgem Maria sobre um globo, com o pé esmagando uma serpente e raios de luz saindo dos anéis de suas mãos, os raios que simbolizam a graça divina. E aqui a gente vê os corações de Jesus e Maria, um com uma coroa e o outro ferido por uma espada. E isso nos leva diretamente à profecia de Simeão, quando Jesus, ainda menino, foi ser apresentado ao templo, conforme nos conta o Evangelho de Lucas. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Gente, vocês sabem onde está o coração de Santa Catarina Labourret? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ainda nesse vídeo. É interessante a gente pensar que as medalhas fazem parte da tradição cristã há muitos séculos. Lá no século III, por exemplo, tem uma medalha muito antiga de bronze que foi encontrada no cemitério Domitila, em Roma. Olha que incrível, com a imagem de São Pedro e São Paulo juntos. Mas foi só muito mais recentemente, no século XVI, que as medalhas começaram a ser vistas como objetos milagrosos. Bom, pelo menos isso é o que a gente tem registro arqueológico ou histórico, porque foi em 1566, aproximadamente, que o Papa Pio V começou a abençoar as medalhas e perdoar os pecados das pessoas que usavam essas medalhas e eram abençoadas por ele. A aparição de Nossa Senhora das Graças em Paris foi uma das mais conhecidas e reconhecidas no mundo inteiro, mas não foi a primeira, A gente sabe que tem Nossa Senhora de Guadalupe, uma aparição no México, Nossa Senhora de Fátima, aparição em Portugal. Aqui na França mesmo tem Nossa Senhora de Lourdes, uma outra aparição muito importante e reconhecida, Nossa Senhora da Saúde na Índia, a Nossa Santinha Aparecida no Brasil tem esse nome, mas não foi uma aparição. Ela foi batizada dessa forma porque apareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul, a cabeça de um lado, o corpo do outro. Depois, muito depois, em 1978, um fanático entrou na igreja em Aparecida, quebrou a imagem em mais de 300 pedaços, muita gente até recolheu os pedaços sagrados e levou para casa, farelos se perderam, houve uma restauração muito grande, muito difícil, que durou mais de 30 dias e naquele tempo os padres se perguntavam será que a Santinha vai continuar fazendo milagres? toda quebrada, agora com cola, colocaram uma espécie de durepox, uma cola argentina também, será que ela ia continuar fazendo milagres? Eu fui muitas vezes Aparecida recentemente nos últimos 10 anos e ouvi relatos de pessoas que contaram milagres impressionantes. Acontecimentos extraordinários atribuídos à imagem depois de restaurada de Nossa Senhora Aparecida. Então, será que é o barro que faz o milagre? Será que é o metal da medalhinha milagrosa de Catarina Labouré? Ou é a fé de quem vai até esses lugares, de quem usa uma medalhinha que faz realmente os milagres acontecerem? Catarina Labouré passou as quatro décadas seguintes ajudando idosos de maneira muito discreta numa casa de repouso que ficava aqui nesse endereço, numa área um pouco mais pobre, digamos, da cidade. É interessante notar que hoje não há nenhuma referência aqui na rua à Catarina Labouré, mas o prédio foi batizado com o nome dela e até hoje tem a mesma função, abriga idosos, é uma casa de repouso. Agora, é interessante porque aqui de fora a gente já pode ver que tem alguns vitrais e lá dentro as freiras que cuidam dos idosos aqui estão preparando um memorial para a Catarina Labouré. Elas estão reproduzindo como era o quarto dela na época e em breve pretendem abrir para a visitação. A freira Catarina Labouré nunca recebeu em vida nenhum reconhecimento pelas visões que ela teve ou pelo impacto, pelos milagres atribuídos à medalha que foi criada a partir de suas visões. Mas eu fico perguntando, será que ela queria alguma forma de reconhecimento? bom, hoje a gente teve uma oportunidade incrível. Eu vou mostrar para vocês um lugar muito exclusivo que não é aberto ao público e que guarda duas relíquias de imenso valor para todos os devócitos de Santa Catarina Labouré. Um pedaço de seu braço ou um osso de seu braço e o coração da santa. Por uma grande gentileza das freiras e da diretora da casa de repouso a gente obteve permissão exclusiva para visitar o quarto de Santa Catarina e também a capela que foi dedicada a ela onde estão as relíquias. O que a gente está vendo aqui é uma relíquia que não é aberta ao público. é muito exclusivo tudo isso a gente conseguiu acesso a mostrar o coração de Santa Catarina Labouré que foi preservado nesse relicário apoiado por dois anjos e aqui um osso do braço da Santa Catarina também foi guardado também apoiado por dois anjos é lindo esse relicário já faz alguns anos que o corpo de Catarina Labouré está exposto num caixão de vidro aqui dentro no mesmo convento na mesma capela onde ela teve as visões mas é um lugar de muita devoção de muita meditação e eu vou ter que entrar em silêncio vou entrar para mostrar para vocês o corpo de Santa Catarina Labouré Imaculado incorruptível um corpo preservado por quase 150 anos desde a morte de Santa Catarina Labouré em 1876 o corpo foi exumado em 1933 Catarina Labouré foi beatificada algumas décadas depois e canonizada pelo Papa Pio XII em 1947 os religiosos aqui acreditam que o corpo de Santa Catarina Labouré não se decompôs como normalmente aconteceria por causa de uma intervenção divina eles dizem confirmando a santidade da alma que um dia vestiu essa carne a santidade ou não se Amém.